No vídeo de hoje o Trevor vai ser filho do Goku Super Saiyajin 5, isso mesmo, e ele vai ser muito poderoso também tendo a transformação do Super Saiyajin 5 Mas se você deixar o like em 3 segundos e comentar Goku, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário em 3 e 2 e 1 super 1 Conseguiu? E se chegar em 2 mil likes eu faço o Broly Super Saiyajin 5 aqui no Minecraft, então bora pro vídeo Ah, Super Saiyajin Você conseguiu Trevor Gostou? Ah, mas ainda parece ser bem fraco, sabia né? É, mas que tal esse então? Ah, Super Saiyajin fase 2 Hum, fase 2 o Goha foi o primeiro a conseguir isso? Ah, é, primeiro até que você né? É, tá, talvez ele tenha sido o primeiro do que eu É, mas pera só um pouquinho, pera só um pouquinho Calma, calma Olha só esse poder aqui Deixa eu ver Cuidado Cuidado Ai, ficou doido É o poder do Piccolo? Aham, macaco cachopou E o Kamehameha Ah, eu sei, meu Kamehameha é bem maior, quer ver Kamehameha Deixa eu ver E... Super Kamehameha Não é? Não é igual, meu Kamehameha Gostou? Que tamanho? É, o seu é bem pequenininho perto do seu Acho que até o Goha tenta é maior Sabe o que é melhor então? Aquele Goku que se transforma em Super Saiyajin azul O que é que você falou? O do Super Saiyajin 4 não é tão bom Eu sou muito mais legal que ele Tu acha que é mais legal? Eu sou o Super Saiyajin 4, ele é muito mais legal Qual que é mais legal? Super Saiyajin 4 ou Super Saiyajin Blue? O Super Saiyajin 4, né? E o Seed superior? Ah, é, é É, você falou que aquele lá era bem forte, né? Não acertava um hit daquele Goku lá Ah, era só um pouquinho forte, vai Não era tanta coisa assim de diferença Sabe o que tá cheirando? Comida Vamos lá falar com a mamãe Mamãe, comida O que que tá cheirando tão bem aqui, mamãe? Comendo Tô fazendo comida pra você, Goku E pra você também, Teba Tá fazendo sopada de dinossauro da montanha de novo? Hum, não é uma delícia Hum, esse eu gosto, hein? Ai, eu vou comer muito Eu, papai, tá... Ah, Goku, você tá tudo sujo Que tal ir lá pra fora, hein? Por favor Eu não tô sujo É, sujo É, tá sim Ah, o tremo tá bem lá Desde quando, mamãe, você tá se importando em sujeira? Tá falando muito com a Bulma, hein? Hum... Eu só queria deixar a casa limpinha hoje Porque eu queria jantar tudo limpinho Vai vir visita Ah, vai vir o Gohan hoje, né? É, você sabe Quando o seu filho vem Eu quero deixar a casa, eu brinco Ai, 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 ai O Gohan nem se importa com isso Ele sempre morou aqui Ele gostava de brincar com os dinossauros Mas o Videl se importa Ah, você nem fica sujo Videl se importa Ai, ai, ai Não tem nada pra fazer também agora Ai, tudo Eu acho, sim, o Sin Superior é melhor que o... Que o Super Saiyan 4 O quê? É Tá bom, então eu não te mostro Do... O quê? Ah, minha nova transformação O quê? Não, não Você não tem transformação nova? Eu tenho, sim Mas não te mostro Não, você não tem transformação nova Pode ficar mentindo pra mim Hum... Tá bom, então Fica aí achando que não Mostra, por favor Só se eu ouvir O Super Saiyan 4 é melhor que o Sin Superior Tá bom, filho Eu vou te mostrar, então Esse é o poder do Super Saiyan 5, tá bom? 5? Não, é impossível É Calma Deixa eu ver, então Ah... Pera Ah... Nossa Esse é o Super Saiyan 5, filho Nossa Ele é tipo um Sin Super Quer dizer Ele é tipo uma fusão No Super Saiyan 4 No Sin Superior Então ficou muito louco Ele é tipo o quê? Tipo o Super Saiyan 4 Mais maneiro, quer dizer É, eu acho bom mesmo Senão eu não vou te ensinar Como que faz Pera Você me ensinaria Como é que faz O Sin Superior É, primeiro sim Eu tenho que aprender O 4, né Eu tenho caldinha Eu posso afinar o Zaro Só que o Zaro Não fica descontrolado Ah... Fica Mas se você ficar descontrolado Eu tô aqui Você me para, daí? É Mas eu vou ter que cortar Sua caldinha Deixa eu ver se eu tô podendo agora Vai, solta seu Kamehameha Eu vou segurar Ah... Tem certeza? Vamos, vai Então vamos lá Kamehameha Kamehameha Ah... Ai, ai, ai Ah... Acho que o seu tá bem fraco ainda, filho Não vale, papai Viu como o Super Saiyan 5 é muito melhor que o Sin Superior? É, pode Tá, agora será que tá pronto? Vamos lá ver Hum, eu acho que sim Já pode almoçar? Já pode? Pode almoçar já? Oh, oh, oh Ah, tia, tia Eu vou transformados aqui em casa Estirei que o pé sujo Ai, por que Que isso? Ah, eu já falei pra vocês não fazerem isso Esperem lá fora Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, nunca me bateu Porque ela tá me batendo Vem, tremo Vem, tremo Por que que você tá me batendo? Ah, o que aconteceu com ela? Saiyajins Ah, sai... Ahn? Ah, chamou a gente de Saiyajins Ai Ai, ai Eu vou acabar com todos vocês, Saiyajins Ela nem me dá dano, mas Por que que ela tá querendo me bater? Ah, desculpa Tiet Ah, ah, ah Me solta agora Ai Por que que ela tá assim? Eu não sei Pé Teve alguma vez que ela já ficou assim? Bom Assim, assim não Mas eu acho que eu sei quem pode ficar por trás disso, filho Ah, quem? Bom É uma pessoa bem do mal que eu achei que ela não ia voltar mais Você já... É um super vilão seu? Ah, digamos que sim Ele voltou pra se vingar de você, provavelmente? Eu acho que sim E qual é o nome dessa certa pessoa? Bom Se tudo tá acontecendo como eu acho que tá acontecendo É o Bills, né? Ai, ai, ai Que Bills? Não, é o Bills? Claro que não Ah, então quem é? Bom, eu acho que como que era o nome dele mesmo? Era B... B... Ah, é o Baby Baby? É, só que eu achei que eu tinha acabado com ele Você não tinha soltado o Kamehameha Ele no sol com a nave espacial dele? Ah, eu tinha Mas será que ele voltou? Ah, com a coisa Você tá de Super Saiyan 5 agora, né? É só dar um soco na cara dele aí É, mas ele pode ter ficado mais forte também Ah, eu confio que não Vamos tentar procurar ele então, junto Ai, mas é sua mãe Ela não vai ficar muito bem ali Enquanto isso, você pode fazer aquela lua falsa, né? Pra eu tentar virar Super Saiyan 5, né? Enquanto... Você? É Tá bom, então, vamos ver Eu não vou ficar descontrolado Eu confio que eu sou muito mais inteligente que você Tem certeza? Caco, sou Ó Tem certeza que você é muito mais inteligente que eu? Eu sou mais inteligente que você Ah, destruí você Ah, destruí você Agora é a Chichi É a Chichi E o Trevor descontrolado Destruí você Destruí você Cadê sua cauda? Eu tava atrás Eu quero destruir todo mundo Eu quero destruir todo mundo Ó, calma Ó, calma A casinha do Goku Ah, acalmou, é Ah, achei que você ia ficar maluco de novo Oi Nossa, sua peita é resistente Por que que eu fiquei grandão? É, porque agora você tá no Super Saiyan 4 Pera, quando tá no Super Saiyan 4, fica grandão? É, e geralmente rasga sua peita também Ah, não, mas nunca rasga a peita Ah Você é forte, né? Rasgou a peita, hein? Rasgou mais que a peita Cadê minha escarsa? Tu desorba? Põe essa daqui, ó Aqui Vamos procurar o Baby junto, né? Vamos, né? A gente falou que eu peguei essa Que que é isso? Agora que você falou, papai Tem realmente um que esquisito ali na frente Bom, parece que tem bastante que reunido ali, não parece? E é o do Vegeta, do Gohan e até do Freeza Pera, eles eram amiguinhos do Freeza? Pera Gente, o que vocês estão fazendo? Mestre, mestre, mestre Baby Você é o melhor de todos Olha só quem chegou pra nossa festinha, pessoal Se não são esses Saiyajins nojeto Gohan, Tranks, o que vocês estão fazendo? Pera, filho, você afasta Não Eles são todos Baby agora O que? Então vocês... E vou acabar com vocês As minhas ordens Eles são fortes? Peguem eles É claro que são Eles estão controlando você Eu escapei daquela prisão E agora vou me vingar de você, Goku Cuidado, eles são fortes mesmo Achei que o seu filhinho vai dar conta deles? Derrota sem matar, hein, ô pai Muito fraco Desista logo, seu Saiyajin imundo Eu estou... Faça que nem eu, Goku Obedeça ao príncipe, Baby Acha que eu também não evoluí meus poderes, Goku? Você com esse nível 5? Pois bem Eu agora tenho O quê? Pera, ele tem Super Saiyajin 5 também, o Baby? Pera, isso é impossível Super Saiyajin 5 não, Goku Agora eu tenho Um instinto muito diferente Não, 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 não Não, não, impossível Impossível Eu tenho instinto superior O quê? Como faz isso, me ensina? Quer dizer... Filho, tá do lado dele, né? Como assim te ensina? Inseto, peguem eles Tá do lado dele, é filho? Eles são fortes demais, pai Ai, como que a gente vai derrotar os 5? Como vocês vão derrotar os 5 e proteger a sua terrinha também? Aí tem sorte que não é o Gohan bestial, né? Olha pra cima, Goku Que tal isso? Eu não vou deixar Ai, filho Errei Se acertar a terra Não Agora vocês vão ter uma hora pra terra ser destruída Como ousa? Como ousa fazer isso? Vamos ter que chamar aquele tal de Xelong pra resolver Ah, você não vai destruir a terra Eu quero comer todas as comidas dela ainda Não vai comer nada Ah, o quê? Você se transformou também? Fiquei pequeno, pai, de novo Que transformação é essa, filho? É o Super Saiyan 5 Ah, eu vou acabar com vocês Não, não Peguem ele Agora Agora estão mais fáceis Eu consigo até prever os movimentos deles Caraca, filho Então derrota o Vegeta Sai, Pisa Toma Não, não, não Vocês não podem perder pra eles Vocês têm força Ah, mas a gente também tem Isso, pô Derrota cada um deles Não dá um Toma, Prisa Eu tenho, Prisa Você pediu por isso, Goku O Tranks, estranhamente, é o mais forte O Tranks tá forte, né? Olha Ah, isso daí é incrivelmente forte, não é? Ah, é? Então minha espada de Ki vai acabar com você Não vai Eu também tenho isso Mas esse é o Tranks aqui, tá? Ah, então é Cadê? Derrotei? Oh, não Você não pode ter derrotado todo o meu exército E eu tinha uma simência dos Deus ali comigo Então acaba com ele, filho Ele é forte, pai É claro que eu sou forte Eu sou o Baby Instinto Superior Vamos acabar com ele Uma vez por todas, pai Não, última vez por todas, não Criaturas do planeta Essa vez eu não vou errar, hein? Pera Pera Ué, cadê ele? Eu acho que ele morreu Eu ia usar o Kidama Ah, não Eu tô vivo Como é que você tá vivo ainda, hein? Eu tô vivo Tá escondido, é? Vai embora, Baby Tá, então Será que eles vão voltar ao normal? Eu só o Kidama Ah, não precisa o Kidama toda vez também Bom, eles estão inconscientes Provavelmente a energia do Baby Saiu de todos eles Tá, então Que transformação é essa, hein? É o Super Saiyan 5 Tem certeza? Tenho Tem um cheirinho lá de outra coisa? Aí, ó Eu acho que é o Super Saiyan 5 Pique Ah Viu, viu que é o Super Saiyan 5? Ah Não aguanteia desconfiado Não aguanteia desconfiado Lógico de mim Tá bem, Gohan? Viu, né? Viu, se tivesse aprendido O Gohan bestial igual a lá do outro universo Aqui, né? Mas não Tá falando do livro Não, tem que virar professor, né? Ah Ajuda eu Tá, depois a gente vê aí A gente vai deixar o Freeze ali mesmo? É... A gente podia levar ele pra outro lugar, né? Meio perigoso, você não acha? Ou você prefere deixar ele E esperar que você vai ser forte o suficiente Pra derrotar ele quando ele voltar? Bom, se eu não for forte Você vai ser forte, filho Ah, então eu vou voltar pra casa Tá do seu lado É, só espero que sua mãe seja certo, né? Mas tu viu que tem um traidor entre nós ali, né? Quem? O Vegeta prendeu o Gohan do Super Saiyan Tu viu aquela hora que ele tava de cabelo vermelho? É verdade Não, mas... É... Tá prendendo na forma blue, tá vendo, né? É que eu acho que ele não vai conseguir chegar no 5 Ele não chegou nem no 3 Mas ele tem o 4 Ele pulou o 3, né? É, mas ele teve que usar os raios blux, né? É, pô, ia ajudar É, mas ele pulou o 3 Foi pro 4 Agora vai pular o 5 Gostou? Tchau, tchau, tchau!